Coma a cabalzinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui no canal, meus amiguinhos, hoje temos nada mais, nada menos, do que o resumo Kadashal do State of Play. Era um episódio que eu não ia trazer, mas o pessoal já está habituado a estes resumos. Ok, não ia trazer. O Kadash viu ontem, indireto, não fui beber cerveja, eu preferi ter ido beber cerveja, mas como não fui, o que é que sucede? Be o State of Play. Uma coisinha, antes de começarmos nos anúncios. O pessoal, normalmente nestes eventos, eu não gosto de chamar eventos, mas também não sei o que lhe é de chamar. Metiu muito hype em cima. Oi, o State of Play, oi, 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 não sei o que é. Metiu um hype tão alto que tinham muitas desilusões. Ficavam desiludidos. Então, normalmente, as companhias já vêm dizer, não é, a público, ó, ou, amancem, amancem o bagulhinho. Isto não vai ser nada de especial, ok? Eles já disseram, não vai ser nada de especial e vai ser manioteinamente focado em third parties e no VR. Pessoal, vai ser um vídeo extremamente rápido, se calhar na introdução eu demorei mais do que agora nos anúncios. O novo Horizon Forbidden West vai receber um novo modo. Ok, vai receber um novo modo de dificuldade. Dificuldade Ultra Mega Nightmare. Ultra Mega Nightmare. É só isto. É só isto a notícia. Isto poderá ser uma motivação para o pessoal, então, que gosta de melhorar as armas do jogo, ok? Como a dificuldade vai aumentar, vocês terão que, provavelmente, então, melhorar mais as vossas armas. Provavelmente, o anúncio de todo, porque o pessoal ficou todo, ó Jesus, ó Jesus, que é, então, Resident Evil 4 Remake. Os gráficos estavam muito bons, pessoal, muito bons. Gostaria de dar só uma chega muito rápida entre os remakes e os remasterds, ok? Muito rapidamente. O remake também é diferente do remasterd, como vocês sabem, ok? Mas, muito pessoal é contra e outro a favor. Aqui as opiniões dividem-se um bocado, porque o pessoal começa a dizer Ah pá, e mesmo de fazerem novos projetos, continuam na mesma vossa, agarrando no mesmo bosteiro. Eu também sou dessa opinião, mas sou a favor quando quê? Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, do Shin Megami, ok? Eu comprei aquele, acho que é o remasterd, para o Playstation 4, e eu adoraria ter os outros, porque são jogos bué da caros para o Playstation 2. Eu não vou dar 150€ pelo jogo da Playstation 2. É impensável dar esse dinheiro, ok? Pelo jogo da Playstation 2. E eu sou a favor nesses casos. Ora, se calhar, não sei. Este Resident Evil, se calhar, é um jogozito que, epá, é barato. Não sei, não faço a mínima ideia de quanto é que ele anda, mas, epá, não faço a mínima ideia. Não sei, sou a favor realmente, epá, aos jogos que estão bué da caros, bué da caros. Para o Playstation 2, por exemplo, lá está a saga Shin Megami. Agora, sou a favor da Resident Evil Remake. Epá, existem muitos fãs de Resident Evil e que provavelmente querão jogar, então, nas plataformas da nova geração. Mas foi o que eu disse, as opiniões dividem-se um bocado, porque lá está, eles podiam estar a focar em novos projetos, que seria, se calhar, mais interessante. A próxima notícia vai para Spider-Man, o Homem-Aranha, é verdade, o Homem-Aranha vai sair, então, para PC em agosto deste ano. Meus amores, existem muitos fanboys ferranhos, vai para PC, vai para PC. Eu sou a favor de ir para PC quando lá está, ou eles chegaram uns x milhões de cópias vendidas na Playstation, ou passou uns x tempos, eu não sei precisar há quanto tempo já saiu o Homem-Aranha, não sei, 3 anos, se calhar, talvez, 4, mas não faço a mínima ideia, para o pessoal mais entendido, é pá, digam-me aí nos comentários, mas já passou 3, 4 anos, se calhar já tinha a vender tudo o que tinha a vender na Playstation, e então vai vender mais um bocadinho no PC, apesar de que eu achar o PC uma plataforma de bosta mesmo, um bosteiro, um bosteiro, sei lá, caralho, achei o PC, é por causa muito pirateiro, muito pirateiro. Quanto pessoal vai comprar e quanto pessoal vai piratear? Quanto? Não sei, mas piratear deve ser mesmo muita gente mesmo, é um mundo pirateiro e do okieiro, não gosto de nada da plataforma, não gosto de nada. Para mim PC é para eu editar os meus vídeos e ver umas fotos de umas gajas novas, para jogar de certeza absoluta que não. Um jogo que me pareceu muito a podre, eu tenho que ver aqui na minha cábala o nome, Roller, 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 RolderDrome, ok? Eu vou deixar uma imagem a passar, o que é que é isto? É um gajo de potinhos que anda a matar pessoas, é basicamente isto o jogo. Me pareceu muito a podre, ele manda-se com os potinhos, e depois vai no ar, tá, 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 é de podre, não quero saber deste jogo, para nada. Como eu disse, o evento foi também focado no VR, eu só vou dar uma chegazinha a um jogo, que é o Resident Evil Village, ok? E achei interessante eles terem focado logo na DB13, na DB13, no VR, pronto, não é preciso especificar mais VR, DB13, ok? Acho que não preciso especificar mais, foi só este jogo que realmente gostei. Um jogo que vai estrear então no novo serviço da Sony, o PS Plus, o PS Plus Extra, o PS Plus Plus+, esses serviços que o cadastro não assina, vai ser então o jogo, eu chamo-lhe o jogo do gato, é o Stray, Stray, eu acho que ele já está na Steam e é um dos jogos mais vendidos da Steam, porque como é a novidade, e vai ser então na Playstation em Julho. Tonique também vai estrear então na Playstation em Setembro, mais um jogo que eu não quero saber, para nada. Ai, o cadastro é o Tonique, é o Tonique, ai, é um indie, é um indie tão giro, andas lá com o raposito, a mandar com a espada, ai, parece o Zelda, ai, parece o Zelda. Ah, mas, amor, eu não tenho tempo para jogar, as grandes produções vão meter em Tonique, vou meter em Tonique, ah, ah, foi aquilo que eu disse, não tenho tempo para jogar grandes promoções, vou estar a perder o pouco tempo que tenho de jogo a jogar Tonique, ah, um gajo deixa crescer a puta da barba, para quê, caralho, não é para ser homem, caralho, vou jogar Tonique, ah, peço desculpa, peço desculpa. Mais um anunciozinho, com gameplay então, vai para Street Fighter 6, vai sair então para OnePay em 2023. Uma das perguntas que me surpreendia era, este novo Street Fighter será exclusivo da Playstation? Não, não, este não será, vai sair então aberto para todas as plataformas, por isso para o pessoal que quiser então jogar o novo Street Fighter, não se preocupe, que este então não vai ser exclusivo das plataformas Playstation. Outro jogo, extremamente estúpido, está aqui, que eu tenho a minha cábala, Eternights, 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 o que é que é isto? O Eternights, é um jogo de encontros, também não quero saber, um jogo de encontros ou Tonique, provavelmente preferia jogar Tonique, porque eu não tenho, nem devia ter apresentado isto, meu, jogo de encontros, eu tenho aqui, eu tenho aqui o resumo, Eternights, ok, é um jogo de ação e encontros românticos, só que, ah pá, não me esqueço, nem sequer me tudo para estar a, nem me estar a dar informações sobre isto, meu, ou pá, saiam de casa, pá, bombeiro, beber umas aulas com as gajas, eu lá quero estar a jogar jogos de encontros, meu, peço desculpa mais ou menos, porque provavelmente poderá haver pessoal que goste, mas o cadastro não gosta, pá, eu acho um busteiro, um busteiro sem precedentes, meu, um jogo então que me atraiu, ele já tinha lançado, acho que, não sei se foi um trailer ou qualquer coisa, foi então este que se chama The Calisto Protocol, porquê? Porque eu acho que isto, ou pelo menos me parece, um sucessor espiritual do Dead Space, que foi um jogo, é pá, que eu curti bastante, que eu curti bastante, eu joguei o primeiro no PC, ok, passei o todo no PC, na altura que o cadastro não tinha ninguém, e lá está, na altura de piratão, piratão, joguei a piratear, pronto, é nessas alturas que nós não temos dinheiro para comprar, agora que um gajo tem dinheiro para comprar, os jogos vai estar a piratear aquela porcaria, que eu estou a possibilitar, agora os jogos são beda baratos, e vocês têm beda variedade em jogos usados, vocês estão parvos aqui, meu, por amor de Deus, meu, mas pronto, eu gostei do jogo, e para finalizar, eu nem ia falar sobre este jogo, meu, porque eu, por uma pessoa, não é, há certos jogos que até enervam falar, e este é um deles, o jogo chama-se, Season, A Letter to the Future, o pessoal, ai, 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 que jogo promissor, eu achei uma bosta, é um gajo que anda em cima de uma bicicleta, é resumido, é um gajo que anda em cima de uma bicicleta, ai, que promissor, ou para agarrem, ou vão comprar uma bicicleta, a Decathlon ainda, vocês na bicicleta, o gajo tem oculinhos, metem uns óculos lindos também, e andem de bicicleta, muito mais, ainda e vêm umas rajas, meu, ai, que jogo, ai, que jogo promissor, um gajo anda de bicicleta, nossa senhora, não tenho paciência já para isto, não tenho, não tenho, tanto backlog em condições, por exemplo, vou mostrar aqui o backlog, vamos lá, vamos lá, aqui, oh, este, olha aqui, Assassin's Creed Black Flag, também não foi o melhor exemplo, porque este jogo é um nojo, uma porcaria este jogo, um nojo, ai, Black Flag, não vale nada, não vale, não estejam a ouvir o que o outro pessoal vos diz, que é um jogo bom, isto é um dos piores jogos que eu joguei toda a minha vida, uma seca, olha a história, é que história, não é história nenhuma, e vocês andarem no barco, horas e horas sem fim, horas e horas sem fim, peço desculpa, peço desculpa, portem-se bem já sabem, e não façam os negros.